3 estamos aqui logo cedinho na manhã de sábado para mostrar um pouquinho das atualizações aí na data de hoje já começar o vídeo agradecendo o meu amigo Marcos Aureliano, humildinho, passando os carros aqui pessoal, tem jeito não deixa eu ver o volume do microfone aqui, baixar um pouquinho e vamos lá, agradecer ao Marcos Aureliano que gentilmente me emprestou o seu equipamento para que a gente pudesse fazer algumas imagens aqui na área interna do estádio, todo mundo tem cobrado como que está a grama como estão as arquibancadas, como que a chuva impactou aqui no estádio, então vamos dar uma voltinha por lá, valeu aí Marcos, vou tentar não derrubar o seu drone cara, não brincadeira eu já derrubei vários drones já, claro acidentes podem acontecer mas não vai ser aqui hoje não né, vamos com fé no pé para mostrar um pouquinho aqui da parte interna, vamos entrar por lá, então vamos girando já mostrando aqui um pouquinho das arquibancadas, lembrando que essa área aqui da arquibancada do setor sul será a área onde ficará a torcida organizada a loucura ficará aqui embaixo, as outras torcidas ficarão aí também na parte interna do estádio então está aí ó, estamos aqui dentro, mostrando um pouquinho para vocês aqui da área interna, arquibancadas, a gente consegue chegar mais próximo lá pertinho e mostrar um pouquinho bem mais no trabalho do que acontece por aqui ó, tem de me imituar no drone diferente do meu né então está aí, as arquibancadas, a estrutura das cabines de imprensa e aqui o fundo, a linha de fundo do outro lado né, a gente consegue ver por aqui vai passar um ônibus aqui agora pessoal a gente consegue ver que a grama começa a pegar é, está o urso aqui no barulho né, mas não tem jeito não a gente consegue ver lá ó, que a grama começa a pegar por aqui como choveu muito ontem, a madrugada, a guila de manhã também estava choviscando agora há pouco, tinha que esperar um pouquinho dá para ver os primeiros pontos que a grama começa a aparecer por aqui ó e no entorno ali obviamente é a grama sintética dá para ver uma placa ali com o escudo do galo, bem ali naquele cantinho né deixa eu ir aqui mais para o canto para a gente tentar ver do que se trata por ali ó estamos aí há pouco mais de 60 dias para o primeiro evento oficial aí na arena dia 25 de março teremos o evento por aí então lá embaixo tem um escudo do galo por ali uma placa me parece né, ou uma bandeira, não dá para saber do que seja não bom dia, beleza mano? bom dia, bom dia, bom dia bom dia, bom dia, bom dia bom dia tirar a nossa bom dia tirar a nossa quer que eu tirou uma para vocês aí, esses quatro juntos aí velho? cara, porra porra eu falo com você, ela não fica desamparada isso aí vai para o quadro de um rio isso aí vou tentar pegar o escudo lá também Se você quiser tombar ele depois Aí, beleza Você está filmando aqui dentro do estádio? Estou filmando lá dentro O problema é só cabeção, né cara Todo mundo tampou o estádio lá E a parte de dentro lá Nossa, que onda, cara O bancado está lá Olha lá, já tem um pedacinho de grama aí Posso filmar você fazendo isso? Pode, claro, sem problema, cara Estou aqui com a galera, vocês são de onde? Aqui de BH Você é do Rio hoje Você é do Rio de BH, né? Sou de BH Então a gente faz um trabalho aí Acompanhando as obras do estádio Está no YouTube lá, Tayroni FPV Segue a gente lá Tayroni Galera FTG FPV FPV Do Rio Índia Estamos acompanhando A obra por dentro aí, ó No drone Estamos acompanhando a obra Do maior do mundo Pelo drone Hoje fazendo um tour Ah, eu vou falar pra tudo de boa Eu vou falar pra tudo de boa Fazendo um tour Desmereceram o outro estádio Mas O Brasil Do clube Mais da Mar do Lundo É o maior município que tem no Brasil E não está pronto, hein? Não está pronto Você vai ver depois de pronto Bonito pra caralho Porque não tem um no Brasil Que seja assim, cara Então que deem um abraço pra galera Que está visitando aqui o estádio Inclusive do Rio E começa a chover nesse momento Vamos correndo Voltando E encerrando por aqui Mais um dos vídeos de hoje Se vocês gostaram Deixem o like Compartilhem E se inscrevam Em nosso canal É muito importante Pra gente continuar gerando Esse conteúdo de qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo E até E até E até E até E até E até